Sua mão, de boa, tranquilo, usufruindo do seu direito, ia ser obrigada a ir para o acostamento, ok? Olha lá, lá na frente, vindo um veículo, tá vendo? Olha lá, o cara foi para o acostamento, eu tenho certeza, tá vendo? Olha aí, o cara foi para o acostamento, é necessário isso? Tá vendo, galera? Infelizmente, tá vendo? Muitos pesados, muitos caminhões, que Deus abençoe a nossa logística, eu tenho uma satisfação imensa de cortar o trecho e ver esses abençoados aí trabalhando, muito bom. E seria do país, do mundo, sem um caminhoneiro. A cadeira que você está sentado, a poltrona, o celular que você está segurando para assistir esse vídeo, ou a estrutura física que você está sobre, ou então debaixo de uma cobertura, laje, seja lá o que for, apartamento, casa, você está no meio da rua, no meio do nada, na pista, tenha certeza que o asfalto, tudo foi transportado pelos caminhoneiros, ok? Temos aí uma longa reta de linha seccionada, ali à frente, eu observei, tem um batedor, o primeiro fez a ultrapassagem, o segundo está ultrapassando, seguindo a carona no vácuo. Temos aí o brother do Corolla também, seguindo o fluxo, agora não, meu Deus. Um, dois, três segundos apareceu um veículo, está vendo? Inclusive a van na contramão, perdão, no acostamento. A van foi para o acostamento justamente para desvencilhar de um possível acidente. Por isso que eu falo sempre, o maior perigo das estradas está na ação da imprudência, na ação imprudente, nos condutores irresponsáveis, tá? Então, não adianta estar no lugar certo e fazer ultrapassagem aleatória. Se você tem certeza que dá vácuo, se você não tem certeza, é melhor esperar. E se alguém fizer a ultrapassagem, não siga o vácuo, porque se aparecesse ali na frente um veículo em alta velocidade, tem a certeza que não ia ter como aquela carreta voltar para o ponto anterior, mesmo porque essa carga indivisível aqui à frente é muito pesada. Obviamente teria que acelerar para dar espaço para o guerreiro voltar, aí não ia ter como fazer isso. Aí quem estava vindo na sua mão, de boa, tranquilo, usufruindo do seu direito, ia ser obrigado a ir para o acostamento, ok? Olha lá, lá na frente, vindo um veículo, tá vendo? Olha lá, o cara foi para o acostamento, eu tenho certeza, tá vendo? Olha aí, o cara foi para o acostamento, é necessário isso? Tá vendo, galera? Infelizmente, tá vendo? Até que ponto o ser humano chega? Pois é, velho, infelizmente é isso aí que vocês estão vendo. Aí aparece um monte de gente, a rodovia é perigosa. Não, a rodovia está fazendo mal a alguém, a rodovia está parada, ela é estática. O maior perigo da rodovia vem da ação dos imprudentes. Por favor, pessoal, profissional morto, farda no outro. Empresa nenhuma vai fechar porque um profissional morreu. Você está conduzindo um veículo, ele tanto pode ser um meio de transporte, quanto pode ser também uma arma que pode ceifar a sua vida e tirar a vida de pessoas inocentes. só ultrapasse na certeza do sucesso, só ultrapasse na certeza da segurança. Aí fica difícil, né? Mas o bom de tudo isso é a evidência que vocês estão tendo aí, né? De quem é que propaga o perigo nas rodovias. Os imprudentes, isso é fato, ok? O primeiro batedor foi para o Agostamento, ele deu espaço aqui. Diz que muita gente tem medo de rodovia e eu não tiro da razão. Por isso, quando você vê alguém, ah, eu tenho medo, não critique, respeite, tá? E acredite no que eu vou falar a vocês. Quando acontecem vários acidentes, tenha certeza que essas pessoas que possuem medo não cometem acidente, não. Os acidentes acontecem por conta daquelas pessoas que usam do excesso de confiança, que acham que sabem tudo, entendeu? Acham que está safo, que não precisa aprender mais nada, que é o dono da rodovia. Pois é. Talvez o inexperiente não saiba se defender. Talvez ele pode ser vítima de uma situação dessa aí, de dar imprudência alheia, tá? Mas tenha certeza que quem tem medo e quem não tem experiência vai andar tão pianinho que qualquer mosquinha que pousar no parabrisas ele vai estar atento e ele vai observar. Justamente pensando a todo momento. Não quero fazer besteira. Não vou fazer besteira. O carro está lá na frente freando, ele já está aqui também reduzindo a velocidade, achando que vai encostar. Então isso aí é um excesso de precaução. E esse excesso de precaução existe em muitas pessoas que têm medo de rodovia, que sabem que o sistema é bruto. E do contrário, muitos sabichões, quando veem essas pessoas dirigindo, critica, chama de mão na roda, mão na trava, pé de breque, entendeu? Roda presa, pois é. Aí quando você faz um gráfico, um cálculo, você vai ver que os rodas presas malmente se envolvem em acidente. E quando se envolve é vítima. Vítima de acidentes ocasionados pelos sabichões, pelos bons, os espertos. Não é isso? Aí que entra a questão da inversão de valor. Quando o certo está errado e quando o errado quer sempre estar certo. É isso? Mas enfim, o vídeo acabou prolongando, né? Além do previsto. Compartilha com geral aí, que isso vai ajudar muito com o crescimento do canal Rotas, do Nordeste, o canal da família brasileira, o canal do amigo brasileiro, o canal do estradeiro. Independente de categoria profissional, seja caminhão, carro pequeno, motocicleta, costumo sempre dizer que a imprudência existe no ser humano. independente do meio de transporte que está conduzindo. Que fique claro isso, que os meus direcionamentos e críticas construtivas não são alfinetadas para categoria nenhuma. Muito pelo contrário. O objetivo único e exclusivo é de promover a paz nas estradas, orientar as pessoas e mostrar de que forma você conduz um veículo com segurança na rodovia e no trânsito de modo em geral. Vamos nessa! Os guerreiros ali já fizeram a ultrapassagem. Ali não tem campo de visão nenhum, tá? Considerando que a carga à frente é muito grande. Eu, particularmente, não faria aquela ultrapassagem e vou ultrapassar no momento seguro, no momento correto. E vocês terão a oportunidade de ver e aplaudir. Eu vou mostrar que toda a imprudência é desnecessária. Não precisa ter pressa. Pra que pressa? A mamãe da gente esperou nove meses com barrigão imenso. Eu poderia ter feito ultrapassagem se fosse um carro pequeno. Como não é um carro pequeno, observe a placa aqui da direita. Tá vendo? Ultrapassagem proibida, no caso, né? Aqui já é proibido. Aí o fluxo vindo. O carro pequeno que eu falo é a frente aí. Essa carga indivisível. Que aí é a torre eólica, né? É a parte de uma torre eólica. Se fosse um carro pequeno, eu teria espaço suficiente pra retornar dentro da linha seccionada com segurança. Então, é isso aí. Agora eu vou fazer de boa. Tranquilo. Não preciso nem explodir a velocidade demais. Cusinei pro brother. Zeta pra direita. Retomada de posição dentro da linha seccionada. Observe. Tá vendo? E agora eu vou seguir meu fluxo com calma, agradecendo a Deus pela oportunidade. Dando a cada quilômetro percorrido o melhor de mim para trazer o conhecimento pra vocês. Que vocês merecem. E o meu objetivo é isso. Fazer a paz nas estradas. Compartilhar o bem com cada um de vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Me chamo Rodrigo Nogueira. Muito obrigado por sua atenção. Volte sempre. Não deixe de compartilhar os vídeos. Deixe o seu like. Chegou agora também. Inscreva-se. Ative o sino para acompanhar os vídeos sem mais. Saudações. E até os próximos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL